Gente, na manhã de hoje, na manhã de hoje, dois homens morreram em decorrência de um confronto com a polícia militar. Esse confronto aconteceu uma arrastão ter sido registrado na praia de São Cristóvão, na cidade de Areia Branca. A polícia militar foi acionada e já na BR-110, saindo de Areia Branca, a polícia se deparou com esses homens, houve troca de tiros e os suspeitos foram mortos. O assalto na modalidade arrastão aconteceu por volta das 7 horas da manhã desta quinta-feira, na praia de São Cristóvão, no município de Areia Branca. Três homens armados invadiram uma residência e fizeram um rapa. Levaram vários objetos, como celulares, documentos, cartões de crédito e na fuga levaram o carro da família, um celta. Durante a fuga pela BR-110, já na saída de Areia Branca, os criminosos se depararam com a viatura da polícia militar. Houve perseguição, confronto e durante a troca de tiros, dois assaltantes acabaram sendo baleados. Eles foram socorridos pela própria polícia para o hospital Saracubixeque, em Areia Branca. No entanto, não resistiram à gravidade dos ferimentos. A polícia recuperou o veículo, todo o material roubado das vítimas e apreendeu um revólver calibre .38, com 5 munições deflagradas e uma escopeta calibre .12, com cerca de 10 munições. Todo o material foi apresentado na delegacia de Areia Branca. Os dois criminosos mortos neste confronto, apenas um deles foi identificado. Trata-se de Wagner Soares Braz, natural de Grossos, e respondia por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso não permitido. A equipe do Ronda Policial conversou com o fiscal de operações do 12º Batalhão, o sargento Renixo, que esteve no local em apoio aos colegas policiais. Ele falou sobre todo o desenrolar desse assalto. Esse elemento que praticaram o arrasto hoje pela manhã, lá na praia de Cristóvão, já estava agindo bastante tempo nas praias de Areia Branca. E hoje, eles, por volta das sete e meia da manhã, chegaram na residência e fizeram arrastão. Pegaram vários objetos da residência, inclusive o veículo, um celda de cor branca, e se evadiram do local. No momento que eles se evadiram, pegaram a BR-110 e tinham uma viatura nossa e se deparou com eles na BR-110. E no momento lá da abordagem houve um confronto, os dois elementos foram baleados e socorreram para o hospital mais próximo, lá de Areia Branca. E os dois veem a óbito, os dois elementos. E foi todo o material que foi roubado e recuperado, e também as duas armas que estavam com eles. Exatamente. Com eles, eles se encontravam com o revólver canibre 38, com cinco munições defragadas, e uma 12, canibre 12, uma espingada canibre 12, com nove munições e uma defragada. E o material foi todo recuperado da residência. Telefone, bolsas, televisão, inclusive o veículo foi recuperado também. O material apresentado na delegacia de Areia Branca. Foi o ex-material e as armas foram todas apresentadas do delegado lá de Areia Branca. Tá aí, né? O trabalho da Polícia Militar era fazer abordagem aos suspeitos, só que essa abordagem acabou evoluindo para a troca de tiros. A Polícia Militar não teve o que fazer, teve que reagir. E o resultado foi esse aí, né? Dois homens mortos em decorrência desse confronto.